Olha, eu tenho um link agora, foram presos dois sujeitos agora, presos por cometerem arrastantes. Eles estão com sono, né, bispo Rodrigo? O bichinho, ué, estão cansados, ué, mago de fumar maconha. Ô, gente, tá de fraudão o bichinho. Ô, bispo Rodrigo, conta, ele fugiu, foi do hospital, ué. Ô, gente, cadê o bispo? Tenente, muito obrigado por conversar conosco. Tá aí, Siqueira, a gente deixa a imagem pra você, um deles tá dizendo que tá passando mal, o outro continua com a mão no ouvido, tá ouvindo alguém, né, do além, parece. Agora colocou no rosto, não quer ser o filmado. Siqueira, eu volto com você. Agora deu uma risada, Siqueira, tá se recuperando o parceiro ali, volto com você aí no estúdio, Siqueira. Bispo, ele tá bem, tenta conversar com ele, tenta conversar com ele, pergunte a ele se ele tá legal. Ele tá rindo, cantando, ué. Ó, 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 viu a câmera aí. Ô, 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 ó, tá ruim, meu amigo, ainda? Pô, mano, era pra eu ir pro 28, mano. Tiro pegou onde? Peguei dois na perna. To trocou, trocou pro quê? Troquei com os policiais. Ah, mas tu tá criminoso mesmo ou não? Foi, tu parou como aí nessa situação? Foi só uma aventura, só um videogame. Foi só um videogame? É, o brai é o corno. Dá uma de brai é o corno. Vai voltar a fazer isso? Não, né? Tá doendo, né? Porra. E, mas... Pô, é pra eu ir pro 28, tô passando mal, mano. Eita, tá certo então. Ah, ele quer voltar pro 28. Tava falando com quem que tu tava colocando a mão no ouvido aí? Não, não tava falando com ninguém. É ninguém não? Não. Tá bom, Bil, sai daí. Tá certo então. E o parceiro de vocês abandonou você? Abandonou vocês? Ele pegou um balaço na corda e ela tá se alucando lá no mato, mano. Eita, tá certo. Então tá aí, Siqueira. Bom que eles conversam com a gente, né? Mas tá certo. É o Siqueira, é o Siqueira. Vai, Siqueira, é nóis, mano. Nóis, mano. Vamos segurar a tua cara, maluquinho. E o Siqueira? Nóis, mano. Mano é um cacete. Eu tenho... Mano, mano, mano. Mano é um cacete. Eu tenho que ir com você, filho de rapaz. E agora, Siqueira? E agora é um cacete. Uma peste dessa luta leva dois tiros, não acontece nada. Ué, 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 como é que ainda tá? É, é, é. É um videogame. É um videogame. Tá, mano, Siqueira. É, é, é. Todo maconha é da Oneu. Olha aí como ele sabe. Ele sabe, rapaz. Eu volto já. Ele sabe. Cabo assafado. Ele sabe que dá uma Oneu. Ele sabe.